Seja bem-vindo ao novo episódio do Fora de Horas. Hoje tenho comigo alguém que trocou as chuteiras pelo mundo da fotografia. Diogo, vamos perceber melhor como é que foi esta mudança na tua vida e como é que tem sido o teu percurso até hoje. Diogo, vamos começar por conhecer um bocadinho da tua infância. Como é que tu eras em criança? Que sonhos é que tinhas? Que tipo de miúda eras tu? Sonhos só tinha um, que era jogar futebol. Não tinha outro tipo de sonho. Miúdo era rua, jogar futebol até ficar à noite. Era mesmo isso, eu só gostava de jogar futebol. Mas eras bem comportado, escola, tudo? Era bem comportado, mas era mais daquilo que mandava fazer as asneiras. Mandavas fazer e tu ficavas... E ficava por trás. Pô, mas muita coisa. Mas correu bem, sempre. Esse curso escolar, tudo. E a dinâmica em casa, como é que era o familiar? Como é que era e como é que é ainda nos dias dois? Sim, sempre tive uma família que me proporcionou tudo o melhor. Tenho os pais divorciados, mas isso não me causou nenhum tipo de impacto. Se calhar no início, porque era muito pequenino, era normal. Mas de resto, sempre tive apoio. No futebol, muito, 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 muito apoio. Foi grande parte da minha vida. Tipo, de infância foi desde miúdo, desde os 12. Depois até adulto, mas na parte de formação até aos 17 anos. E sempre foi com o máximo apoio de toda a gente. O meu padrasto, inclusive, foi das pessoas que mais me ajudou. Sim, nessa parte de apoio do futebol também. O meu pai, a minha mãe, os meus avós. Uma família unida. E como é que surgiu o futebol na tua vida? Já estou a ver que foi desde cedo. Foi porquê? Sim, foi desde cedo. Não sei. Adorava futebol, adorava ver futebol. Na altura, quem eu gostava mais, na altura, era o Figo. Depois veio a geração do Quaresma. Comecei no desporto escolar, na altura. Depois no Limianos, que é a terra, é a Ponte Lima. Foi onde eu nasci, em Viana. Vivia, os meus pais são de Ponte Lima. E comecei lá, entretanto, aquilo que foi bem, fui treinar o Beifica. Logo, foi o primeiro clube maior que me chamou. Estiveste assim em alguns clubes grandes. Sim, mas essa parte foi só de captação. Ou seja, eles veem talento nas equipas mais amadoras e tentam recrutar alguns miúdos. E a primeira captação que eu fiz foi no Beifica, a seguir no Porto. E quando vim do Porto, fiquei no Braga. Sim, fiz a formação toda cá no Braga. Depois, em Júnior, sempre tive um percurso muito bom de futebol. Em Júnior, tive uma queda grande com a entrada de um treinador. E ali, eu senti que se calhar o futebol não era tão importante. Talvez pelo desgosto forte. Ok. Isso começou-te a criar dúvidas. A criar dúvidas. Foi uma coisa má, mas também te se calhar alustou. Passou que depois, passado isto, eu tinha 17 anos. E em janeiro, que é a altura que os clubes podem chegar à tua beira também e dizer não contamos mais contigo. Eu tive uma reunião com a direção. Acabei de sair. Fui para o Leixões. Foi o clube a seguir. Não me ambientei. Não gostei da estrutura, na altura, da dinâmica. O ter que viver num lar, e eu já era quase maior de idade. Isso não aconteceu aqui no Braga, porque nós vivíamos em apartamentos independentes. Ou seja, tínhamos a nossa independência e já não... Era completamente diferente. Foi completamente diferente. E acabei por tentar jogar a um nível mais baixo e que se fosse mais feliz. Então vim para um futebol mais amador, na altura, para a segunda B, para o Limianos. Que é o clube onde eu comecei. Voltaste ao início. Sim. E depois joguei mais... Três anos, penso eu. Joguei no Limianos. Depois passei para o Vianense, que era o rival. E voltei ao Limianos outra vez ainda. E depois dei por terminado, porque achei que... Pá, gosto muito de futebol, mas a nível profissional, que eu já não ia... E se começaste a achar que já não era aquilo, então... Sim, e que... Continuaste? Futebol é difícil, se chegaes a um patamar alto, é muito difícil. Portanto, a indecisão começou a aparecer devido a situações que nem foste tu que controlaste, não é? Sim, sim, sim. Mas ainda bem que se calhar aconteceram. Mas quando é que surgiu aquele bichinho, a Câmara? Como é que surgiu isso? Olha, eu, entretanto, quando deixei futebol, vim estudar para a Universidade do Minho, a Sociologia. Nada a ver com a fotografia? Nada a ver. E, aliás, eu entrei porque queria ter uma licenciatura. Sim. Não sabia muito bem o quê. Sabia que depois podia tirar mestrado em Criminologia, era uma coisa que até me puxava, mas nada muito em concreto. Fiz alguns amigos, conheci algumas pessoas na Universidade e ainda abri um barzinho na UEM, mas percebi logo que não era para mim. Sou uma pessoa que gosta muito de liberdade, fazer o que me apetece. Sim, e aquilo era uma prisão, se calhar não era? Sim, sim, sim. Mas terminaste a licenciatura? Não terminei a licenciatura. Eu estava no segundo ano de Sociologia, surgiu-me essa ideia, apostei tudo nisso e depois rapidamente vi que eu gostava, porque eu sou ótimo cozinheiro e gosto muito, muito, mas sabia que aquilo para a minha vida é complicado. É um contexto diferente, não é? É complicado. E, então, eu tinha dois amigos na altura, que era o Bruno, o Bruno Martins e o Zenera, que são influencers, que já estavam a começar a fazer algumas fotos para marcas e não sei o quê, e eu acabava por os ajudar. Pegar eu na câmera, fotografar, fizemos algumas viagens logo. Fomos para Londres, fizemos Paris, penso eu, não sei, acho que sim. Já a fazer conteúdo e aqui... Mas um bocado a brincar, se calhar. Sim, um bocado, era mais para as redes, tudo para as redes, tudo para... Também nessa altura ainda não era tão... Não havia. Olha, homem não havia ninguém. Na altura, a mulher estava a Mariana Machado a iniciar e a Joana Vaz também, penso eu. De resto, não havia nada. Então, era uma coisa que até corria bem, porque era novidade e as marcas... Trabalhava-se muito com marcas de fora, que mandavam produto para fotografar e não sei o quê. E era um bocado isso. Não havia tanta concorrência, se calhar como agora. Sim, e como era novidade, toda a gente queria aquele tipo de registro. Ok. E, então, eu comecei com o Street Style, que é moda agora, já há alguns anos atrás. Por isso, deu-me alguma experiência em termos de ângulo, em termos de luz, em termos de dinâmica. Foste aprendendo com eles, com seus amigos. Fomos aprendendo uns com os outros, não é? E depois eu, mais focado, porque gostava mesmo de fotografar, mais focado nessa parte de fotografia. Houve uma sessão que o Bruno foi como modelo e não tinha um fotógrafo. Eu fui, as fotos, se eu vir hoje, não tenho vergonha, mas na altura disseram que ficaram bem. E isso empolgou-me cada vez mais a procurar e comecei a ter mais uma marquinha ou outra, a propor a outra. E na altura tinha três, quatro marquinhas e depois foi tudo uma bola de neve. Foi surgido, não é? O resultado, sim, era positivo. Mas esse gosto pela máquina fotográfica e pela fotografia, existia antes ou nunca pensaste, se calhar, muito nisso? Não. Eu gostava de ser fotografado, eu gostava de fazer fotos, fazia com eles. Sim, eu também gosto e não presto nada e também não é uma coisa que... Mas não era uma coisa... Não, que eu, olha, na infância nunca... O que passou pela carreira? Não, nunca tive uma câmera. Nunca tive uma câmera fotográfica, que eu me lembro, podia ter, mas que eu me recordo. Ou podias ter alguém na família que te incentivasse? Sim, eu tinha... Tinha o meu tio e na altura ele tinha, fazia coleções de câmaras, quando vinha de férias para a aldeia trazia sempre a máquina de filmar e fazia algumas imagens. Portanto, já tocavas ali no terreno. Tinha algumas máquinas antigas, não sei o quê, mas nada que fosse uma influência direta a mim. E a família, como é que reagiu, assim, a esta mudança de futebol para fotografia? Foi fácil? Não, não, sim, isso foi fácil, eles apoiam... Sim, sim, mas como se calhar te viam, como tu também olhavas para o futebol com... Deu algum se calhar desgosto também à minha mãe, porque a minha mãe sentia muito o que eu queria, como ainda hoje, agora sempre na fotografia. Na antiga, no futebol, era uma mãe que era muito atenta... Como é que eu te posso dizer? Tudo o que eu sentia, e as mães acho que são todas assim, sentem o dobro dos filhos. Nós começamos a dizer também, não é? Exato, e então sempre sentiu muito o meu querer, o meu sofrimento. Quando eu estava bem, ela estava bem, mas quando eu estava mal, ela ainda estava pior. Tu também sentiste, assim, algum tipo de revolta ou frustração? Sim, na altura, sim. Por não conseguires o futebol? Sim, sim. É normal, não é? Sim, sou muito focado quando as coisas não correm bem. Hoje melhor, acho que melhorei muito isso, mas eu era muito... 8 ou 80. Exato. Mesmo como jogador, isso acaba por prejudicar, que é, fazes uma performance a nível máximo e depois, por alguma coisinha que até te dizem ou ouves, tu vais abaixo. Exato. E eu era... não era muito forte, em termos psicológicos. Foi ali uma transformação que custou. Sim, e agora a fotografia ajudou-me a ser mais forte nisso. E isso é que me ajudou agora a ser, não é? Porque olho para trás e vejo que faltou-me isso. Sim. E esta é uma área que, de igual paixão, sinto a mesma paixão que sentia quando jogava, quando era miúdo, e tento aprender com os erros, ok que é outra profissão, mas com os erros que eu cometi... Sim, sim, mas já, exatamente. Neste... Tentas melhorar agora. Sim, melhorar para seguir um caminho mais... 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 mais certinho, mais perfeitinho, mais... mais estável, não é? Sem quebras, sem quebras, que é o que eu me orgulho de ter, é... estou a ter um processo gradual, mas em ascendente, sem voltar atrás, e isso acho que é devido ao que eu já passei, e estar muito equilibrado neste momento. Quanto à fotografia, eu sei que nunca te especializaste na área. Nunca. Porquê? Não achas necessário? Não achas que seja... eu penso como tu, eu nesta situação não quero dar a minha opinião, mas eu penso como tu. Pode haver áreas de fotografia, há várias áreas de fotografia, que se calhar sim é preciso, é necessário, tu especificares, aprenderes mais sobre algo, porque há parte... a fotografia é muito grande, há muita coisa, há muito, muita, muita, muita... agora eu acho que na minha área, não sei, podem dizer que sim, eu acho que não, eu sou a prova disso. Sim, sim. E os resultados também falam por si, não é? Porque eu não fiz formação nenhuma, a minha formação, sim, é uns tutoriais, é... Sim. Porque hoje em dia, pá, eu vejo aí muita gente a vender cursos, muita coisa, e acho que o curso, o maior curso que há é a informação que temos disponível no Google, no YouTube, cada vez mais, claro que nem toda a gente às vezes interpreta fácil aquilo e precisa de um auxílio, e acho que os workshops são super importantes, eu fiz um, foi o único que fiz na altura, não me lembro de quem, foi uma coisa que eu vi e agradou-me e fiz, de resto é a experiência, acho que o erro, erro em cima de erro, e como eu já fazia isto há algum tempo, antes de começar cá... Vais-te aprimorando sozinho. Sim, sim, o street style é muito de tendência, muito, muito de tendência. Tens de adaptar rapidamente ao que a tendência pede, e acho que antigamente a fotografia mudou completamente, há fotógrafos de 60 anos a dizer que nós de 30 anos não percebemos nada, porque a fotografia era realmente diferente. Como hoje em dia é tudo muito rápido e tu tens que estar sempre com a trend, sempre a atualizar, eu acho que, por muita formação que tu tenhas, é uma formação técnica. É relativo, eu acho... Tira o olho para a coisa, não se aprende, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que sim. Triaste ali 2019, 2020, na primeira semana da moda em Milão, e depois foi se calhar um acumular, daí foste-te acompanhando todos os anos, não é? E foste sendo mais conhecido, mais procurado. E consideras, acho eu, que isso são as tuas férias quando vais às semanas da moda, não é assim? O que é que te fascina mais nesses eventos? Por que é que vais atrás deles sempre que consegues? Ah, fascina-me tudo. Olha, o ambiente... Para começar, as cidades transformam-se. Há muita gente que visita Milão, e não gostam de Milão, porque Milão realmente é pequeno, não tem muito para ver, mas Milão numa semana de moda é completamente diferente, para quem gosta, obviamente, não é? Mas são pessoas bem vestidas desde os 18 anos aos 70 anos. E por aqui, completamente diferentes estilos? Completamente diferentes, estilos diferentes. Vejo pessoas da idade do meu avô, que aqui em Portugal não existe, tipo... Super bem vestidos, fora da caixa... O ambiente só da cidade em si é incrível. Depois, o bichinho, que é o meu bichinho, que é os desfiles... Não sei explicar. É uma sensação... Sentes-te... Porque quem gosta de street style, não é? Eu vivo de fotografia, mas não vivo de street style. Ou seja, eu não estou a toda hora a fazer esse tipo de fotografia. Só faço moda, dedico-me completamente à moda, mas há muita coisa. Há moda editorial, as campanhas de moda, que é tudo muito mais certinho. Tens que cumprir certas... E tu gostas daquele... E eu gosto do street style, das semanas de moda, porque é... Se eu faço o que eu quero, é a minha liberdade para criar. Em termos de vídeo, em termos de fotografia, ângulos... Mas é mais complexo, não é? Epá, claro... Descapacar aquele ângulo cero daquela pessoa... Claro que é preciso um bocadinho de experiência no sentido de... É muito rápido, tens que furar, tens que... São milhares de fotógrafos. É isso. Claro que depois entrando dentro do teu desfile, como é uma coisa mais privada... Sim, mais... Exclusiva. Exclusivo. Estás mais tranquilo. Mas cá fora, não é? Já tens essa pressão. Mas o que eu gosto realmente é cá fora. É quando as pessoas chegam... Tens todo tipo de celebridades, não é? Isso também motiva-te a teres a melhor foto, porque... Pode haver a hipótese dela partilhar ou ver e seguir-te, como já me aconteceu. Sim, sim. E isso motiva-te a tu a queres fazer a melhor foto, a melhor foto possível. Aí são horas e horas a fio, que tu estás a tentar encontrar o ângulo certo daquela pessoa... Sim, imagina. E estamos a falar que há dias, eu agora na última, foi o dia mais preenchido, eu fiz quatro desfiles. Quatro, penso eu. Ou seja, não tens tempo para almoçar, não tens tempo para nada. Porque tens de chegar lá uma hora antes, para estar já a ver os sítios. Aquilo atrasa sempre. Mais 45 minutos, que é o tempo do desfile. Depois a saída. Depois pegar no carro e ir para outro. É uma correria, mas eu adoro, não é? Por isso é que chamas as tuas férias, não é? Sim, sim. E eu queria te perguntar, se tinhas alguém que te tivesse marcado? Alguma dessas figuras públicas? Estávamos agora a falar que realmente já partilharam as tuas fotografias, não é? Sim. Tens assim alguém que te tenha marcado? A partilha maior foi o Michel Morron. Ah, ok. Sim. Foi. Ele partilhou mesmo as minhas fotos. E aí tive tipo, em termos de acessos à página, de seguidores, de alcance, foi mesmo muito notório. Mas também é bom para ti, sentes aquele reconhecimento, não é? Sim, claro. E as pessoas a seguem, te mandam muita mensagem, isso é ótimo. Em termos de partilha de trabalho foi esse. Em termos de me marcar, o Jeb Albin, sim, porque ainda hoje me segue. Eu conheci-o também no desfile da Dolce & Gabbana. Ele estava com a esposa, penso que é a esposa. É a esposa, sim, 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 a esposa. Eu fotografei. No primeiro impacto, com aquela confusão toda, sou-te sincero. Eu estava a fotografar a esposa. Era para quem me estava a fugir o olho. Porque estamos a falar de uma semana de moda feminino. Ou seja, tu estás sempre mais focado nas mulheres, não é? Normal. E de repente, eu, calma. O Jeb Albin vai ao lado, não é? E fotografei, eu já o fotografei. Ele já estava na carrinha, eu pedi para fotografar. Estive lá um bocadinho com ele, fotografei. E depois, ele viu o meu trabalho e começou a seguir. E isso é gratificante. Muito bom, não é? Uma pessoa que é muito... Porque, por norma, se calhar uma pessoa de fora pensa, neste mundo, com pessoas, com figuras públicas, eles não vão. Ou se calhar não têm tempo para te dar essa atenção e para agradecer o teu trabalho. E quando o tens, é bom. Sim, é ótimo. Esse reconhecimento. É ótimo esse reconhecimento, claro. Quando... Sei também que não faço só esse tipo de fotografia. O que é que te dá mais gozo fazer? Que tipo de trabalho? Cá fora? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida cá fora, sim. Gosto de fotografar os desfiles dentro e tudo. Mas dentro já há... Tu não podes fugir muito da caixa. Tens de seguir... Podes pôr ali um bocadinho o teu gosto pessoal em termos de ângulo e... Mas não podes fugir muito daquilo. Tens de estar ali parado. O desfile é corrido. Tens as regras básicas a cumprir. Não podes fugir muito daquilo. E eu comecei... O meu primeiro desfile foi a Elisabetta Francki. E então aí sim, foi tipo uma novidade, uma coisa muito grande. Porque eu já tinha vindo cá. Já tinha... Os primeiros foi Portugal Fest. Era uma da Lisboa, não sei o quê. Mas ver o impacto ao ir lá fora e ver o impacto... É completamente diferente. Sim, da moda de Milão é completamente diferente. E fora deste período de férias, no restante tempo que temos durante o ano, como é que mantens os teus rendimentos? Porque isto de ser freelancer e trabalhar por conta própria ainda é muito tabu, ainda é muito... Há muito estigma. Como é que tu preenches o resto dos teus dias durante o ano? Sempre com muito trabalho. Tenho muito trabalho. É tratado por marcas... Sim, sim. Trabalho diretamente com as marcas. Faço algumas influências cada vez mais. Mesmo norte e sul. Que é o trabalho individual para elas. Elas precisam de fazer campanhas. Ou precisam de fotografar algum look que alguma marca mandou e... Portanto, é possível viver disso. É fácil dizer que se pode viver disso quando se vive, não é? O processo até aí pode não ser assim tão fácil. Podia-te mentir, podia estar aqui a dizer, é fácil, luta por isso. Eu não sei se é fácil. De dois para amanhã também tudo muda, não é? O que eu agradeço é que foi tudo mesmo. Foi rápido, de uma forma ascendente e foi num piscado de olhos. Eu não consigo dizer o processo. Como é que foi o processo? Não. Fiz isto e isto para chegar lá? Não. Aliás, porque eu fazia isto em part time e quando eu deixei que fui... Já tinha ali um rendimento que me deixava trabalhar a 100% a fotografia. Por isso, eu não consigo dar um... Se alguém me perguntar como é que ele pode fazer... Não consegue explicar. Não consigo explicar. Muito trabalho, claro. Muito foco. Claro. Tem que se ir atrás, muitas vezes de algumas marcas, de fazer alguns conhecimentos. E projetos futuros? Temos assim, podes desvendar alguma coisa? Eu sei, já ali pelo menos, corrija-me se estiver errada, que estás aí com ideias de tentar arranjar um grupo de fotógrafos para levares contigo a semana. Estou a pensar em fazer uma equipa. Uma equipa para me acompanhar no sentido de... Há muita coisa que eu podia mostrar mais e não consigo ser sozinho. Então, tendo uma equipa para mostrar mesmo a semana da moda real. Na totalidade. O backstage, como é que nos prepararmos. Quando chegamos a casa, o que é que eu faço. Descarregar as 5 mil, 6 mil fotos. E é preciso ter uma equipa para apanhar todo esse processo. E será uma coisa que eu quero fazer benéfico para mim e também para quem for. Em termos de experienciar aquilo tudo. Mas não é bem um projeto, é uma ideia. Estou a preparar um workshop também. Não tenho data ainda. Mas uma coisa diferente, uma coisa no terreno. Uma coisa prática, teórica e prática. É no terreno que se aprende mais. Acho que... E ajudar muita gente que me pergunta e que me questiona várias vezes. Esse será um próximo projeto. Mas para já é continuar a trabalhar. Da mesma maneira. E o bichinho pela bola nos pés? Ainda continua? Ainda vai jogando de vez em quando? Olha, joga as quartas feiras. Ah é? Sim. Agora estou parado que ganho uma pubologia a conta da... É a idade. É a idade, é a idade, é a idade. Não, são muitos anos parados. Depois começas a jogar com os amigos. Gostas, esforças mais do que aquilo que o teu corpo... Consegue, não é? Consegue. E depois acusa. Sim, mas joga as quartas feiras. Ainda há aquele bichinho, não é? Aquela vontade. Sim, e ver futebol. Eu adoro ver futebol. E diz-me, falta-te cumprir muitos objetivos a nível profissional. Doce que sim, mas há sim alguma coisa que te falte cumprir. Há sempre, não é? Que queres mesmo atingir? Quero. Uma pessoa eu quero atingir mesmo muito, muito, muito. Mas não vou dizer. Uma próxima vez, se eu já tiver conseguido trabalhar com ela. Mas tens objetivos assim bem traçados? Não. Acho que a fotografia é inspiração. A fotografia é sempre sonhais, todos os dias. Quero fazer melhor todos os dias. Isto superando a ti. Já cometi esse erro, como te disse passado. Que era pensar, ah, eu quero chegar ali, eu quero... Não. Não, não penso assim. Agora estás a tentar um dia de cada vez. Sim, penso todos os dias fazer melhor. Todos os dias eu chegar a casa e pensar, fiz algo melhor que ontem, tipo, isso é que me vai ajudar a evoluir. Mas não tenho tipo um objetivo, ah pá, quero chegar ali, quero... Não, as coisas vão... Vão feliz. Naturalmente, vão te levar a algum sítio que tu realmente queres estar. E para terminar, Diogo. Hoje, passado assim já alguns aninhos aqui da fotografia, não te sentes arrependido de ter feito esta mudança que não dependeu só de ti, mas que a fizeste do futebol para a fotografia? Não, não me arrependo nada. Aliás, foi uma coisa que não foi planeada, não é? Por isso, já não consigo ter sentimento de arrependimento. E não porque aquela paixãozinha de miúdo que eu tinha pelo futebol, tenho hoje na fotografia exatamente igual. Eu gostava mesmo muito de futebol, vivia para o futebol e hoje vivo completamente para a fotografia. Sentes que é essa? É o meu pício maior, eu adoro, trabalho 24 horas por dia, se for preciso, porque não é só... É no terreno, chegas a casa, depois mesmo acabando o trabalho em casa, estás a ver inspirações, estás... Vivo mesmo... Sentes que é esse teu lugar? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Não sei por quantos anos mais, mas enquanto... Tiver aí o fascínio, continuas. Continuo. É que eu sou uma pessoa de... Tenho uma paixão por aquilo, faço. Quando aprender também procuro outra coisa. Obrigada Diogo, estás aqui comigo e falaste um bocadinho comigo. Um prazer. Obrigado. E obrigado a quem está desse lado, encontramos-nos no próximo episódio do Fora de Horas. E aí